Mundo duas rodas, o que será que nosso especialista preparou desta vez? É com você Bozoca! Deixa comigo André! Olá motociclistas de todo o Brasil! Hoje nós vamos conhecer a nova Naked da Kawasaki AZ650. Naked em inglês quer dizer nua, sem roupa. No caso da motocicleta, sem carenagens. Vem comigo! A guerra das meias pesadas no motociclismo está cada vez mais acirrada. E a cava mostra sua arma. Z650. Super ágeis na cidade e com performance de sobra para encarar qualquer estrada. A concorrência forçou a entrada da Z650 no mercado. E quem teve a impressão que seria apenas uma substituta da ER6, que já era um modelo reconhecido por ser econômica, ágil e mecânica top, é melhor prestar muita atenção, pois é uma outra motocicleta. Um bom indicativo é o peso, 19 quilos mais leve do que a ER6. João Paulo, quais são os pontos de destaque da Z650? Bozoca, a nova Z650 vem com um super torque em baixa e média rotações e uma excelente resposta e suave aceleração, além de uma excelente economia. O motor é menos potente do que o modelo anterior, com 68 HPs. Porém, responde tão bem na nova moto que passa a impressão de ser ainda mais potente. Foram várias mexidas, comando de válvulas, cabeçote e escape. Tudo isso e menos 19 quilos mais magrinha, o resultado o piloto sente no punho. O design é agressivo, olha essa rabeta. E a lanterna traseira, quando acionada, aparece o Z, a marca da família. João Paulo, o que é que o piloto sente? Qual é a sensação? Quais são os diferenciais da pilotagem da Z650? A nova Z650, por ela ter uma aceleração mais suave, apesar do seu grande torque, ela dá uma sensação de conforto e sensibilidade, tanto na cidade como na estrada. Você se sente muito confortável e seguro ao pilotar a nova Z650. Na hora de parar a Z650, conta com freios ABS de série, garantia de eficiência e segurança. Para os que gostam de números, aí vai uma Ruma. Motor bicilíndrico, potência de 68 HPs, câmbio de 6 marchas, peso 187 quilos. Tanque com capacidade de 15 litros. Para os mais tranquilos, ela faz em média 28 km por litro. E os mais apressadinhos, 24. A Z650 custa R$ 35 mil à vista. Bem, amigos, chegamos ao final de mais um Mundo Duas Rodas. O nosso encontro será na semana que vem, mas você pode falar comigo todos os dias através das redes sociais. O endereço é Bozoca Motociclista. Piloto amigo, não esqueça, pilote com segurança. Cada moto uma vida. Piloto amigo, não esqueça, pilote com segurança.